Então, início a gravação da aula de laboratório da turma de microprocessadores mecatrônica 8W11, no dia 22 de março. Vamos fazer hoje a experiência número 5. Eu pedi previamente a instalação, conforme está na apostila, do simulador, um simulador chamado IDCIN51, um simulador de placa, já vou explicar, ele tem um esquema associado a ele, que está na apostila, e a gente vai fazer um código, onde a gente vai usar instruções de entrada e saída e vamos trabalhar com um código que vai trabalhar com esse hardware. A gente vai fazer um programa bem simples, uma chave ligando e desligando o LED, e aí eu vou pedir só para você ajustar esse programa para que essa chave liga e desligue 3 LEDs. É ridículo, faz isso na hora aqui. São duas partes da experiência. Na semana que vem eu vou trabalhar com todos os 8 LEDs e todas as 8 chaves, para a gente poder manipular um pouco o código. Essa é a última, essa semana e a próxima aula, que não é a semana que vem, vamos lembrar que semana que vem a gente não tem aula, a gente só volta a ter aula depois da Páscoa. vai ser a última experiência, que a gente vai trabalhar com a Sembler. E com a experiência 6 eu vou fechar o laboratório, vou fechar a nota de laboratório, que são seis experiências. Na planilha eu só tenho três experiências corrigidas, venceu também a experiência 4, mas eu não baixei ainda. Então quem não entregou a experiência 4, ainda está a tempo de entregar. A experiência de hoje, eu estou colocando para vencer no final da... acho que está agora quinta-feira, se não me engano, quinta ou sexta-feira, apesar que sexta-feira já não tem mais aula, mas eu vou aproveitar esse período aí para colocar as coisas em dia também. Eu vou fechar, na próxima aula a gente vai ter as cinco experiências, assim como também eu vou ter a proposta de projeto também corrigida. Muito bem, deixa eu compartilhar com vocês aqui o Moodle de novo. Onde está o Moodle? O Moodle deve estar aqui nessa tela mesmo. Ok, estamos vendo o Moodle, oitavo W11. Na aula de hoje, vocês devem estar observando aí na aula de hoje, tem a planilha de atividades, eu vou abrir essa planilha, e já tem o relatório, o relatório está previsto para... sexta-feira, até sexta-feira. Vou corrigir isso no final de semana. Vou tentar corrigir, mas como eu não tenho a aula, eu não vou ter aula na sexta-feira, possivelmente, eu vou colocar em dia primeiro as coisas atrasadas, tanto da turma de vocês, como do sexto V, o pessoal da elétrica. E aí, no final de semana, eu corrijo essa atividade. A gente tem essa atividade aí colocada. Na aula anterior, na aula 5, eu disponibilizei aqui o link da aula passada, para assistir a aula 4. Na aula 4, a gente trabalha bastante com o IAR, ou 8051, é um programa bem cumprido. E tem o relatório da experiência 4, que eu ainda não corrigi, então não fechei ainda. Olha, já está... Foi vencer na sexta-feira, de março é sábado, venceu no sábado, houveram sete entregas, mas vocês podem entregar. No final, eu vou corrigir isso daqui só na sexta-feira. Durante a semana, para mim, é muito difícil. Então, vocês ainda têm oportunidade para entregar. Tem um ou outro aí que está devendo um relatório. Então, deixem para... Um ou dois relatórios não faz tanta falta na nota. Metade da nota de laboratório nesse primeiro bimestre são os relatórios. No segundo bimestre, aí os relatórios têm um peso menor. O maior peso está em cima dos projetos. Então, ainda está tempo de vocês entregarem aqui esse relatório. Tem o link da aula, da aula passada, e a anotação também, que a gente rabiscou aqui, quando eu trabalho com o meu quadro aqui, a gente disponibiliza também. Aqui tem uma tarefa também que eu não corrigi. Acho que alguém, um de vocês já estava perguntando, acho que a da Tatiana estava perguntando, se podia mudar o projeto. Enquanto, vocês não apresentarem o projeto, entregarem, tem uma atividade ainda que vocês vão trabalhar, vou abrir a planilha de atividades aqui, que vocês ainda vão fazer. Essa daqui é a definição oficial do projeto e do grupo. Do projeto e do grupo. Não é a apresentação que eu vou pedir em PowerPoint. Aqui é para você colocar em PDF, no Word, muito parecido com aquela primeira tarefa que vocês entregaram. Lá foi mais uma reflexão. Aqui eu estou pedindo para você definir o grupo, definir o projeto, definir a placa de controle, definir a placa de comunicação, Bluetooth, Wi-Fi, definir os sensores, definir o ambiente de nuvem que você vai receber esses dados, o KN, o EPP, o Inventor, são algumas possibilidades que você tem. Ou fazer um programa, um aplicativo, ou um programa em HTML se for trabalhar com computador. Fazer um fluxograma, já estou pedindo para você definir. Pode substituir o fluxograma para um algoritmo, ou seja, uma descrição, linha a linha do programa. Não precisa fazer aqueles desenhos de programação, com os ângulos, etc. Vocês podem fazer a descrição, só que coloquem na forma de algoritmo, ou seja, quando tiver um MIF, você coloca, se o sensor de temperatura, a temperatura estiver maior que 20 graus, então, liga o ventilador. Caso contrário, desliga o ventilador. isso você representa lá no fluxograma através daquele losangro que você tem N, não ou sim, em cima de uma condição. Fazer com o fluxograma é mais simples, é legal, apesar que vocês são mecatrônicos, não trabalham tanto com programação, mas vocês podem pegar um aplicativo de flowchart, um artigo de fluxograma, tem o Vision da Microsoft, um aplicativo muito bom, mas tem bastante explicativo que dá para você fazer. Aqui é uma reflexão também, respondendo, acho que a Tatiana perguntou na primeira aula, dá para você mudar isso daqui ainda, você vai ter um compromisso daqui mais o segundo bimestre, mais o segundo bimestre. Agora, para que é importante você já definir o grupo, tem gente que está sem grupo, e definir o projeto. Até porque você precisa comprar o material. Na apresentação, eu vou pedir ou que você apresente o material, apresentação que vai ser agora em abril, seu PowerPoint, seria presencial, mas hoje a gente não vai no McKinsey. Ou você vai apresentar o material, ou você vai mostrar como está o status de compra. Foi comprado no Mercado Livre e vai chegar no dia 10 de abril. É importante vocês já dispararem o material. Eu não sei como está o acesso ao laboratório. Eu acho que o laboratório continua fechado. Com certeza, essas semanas aqui estão fechadas. Vocês teriam direito a pegar esse material no laboratório. Eu acho que a partir de abril, vocês vão ter acesso. Mais para meados de abril, vão ter acesso. Vocês são da etapa etapa. Vocês devem ter disciplinas, muitas disciplinas práticas, de laboratório. Então, o McKinsey vai ter que liberar os laboratórios práticos, aqueles de projeto mesmo. Eu acredito que assim que pelo menos sair dessa fase vermelha, ir para uma fase mais tranquila, eles vão abrir. Porque a escola já vai abrir, vai ser uma das primeiras a abrir. É diferente do que aconteceu antes. Eu percebo que a escola não é um ambiente que tem problema. deve ser uma das primeiras a abrir aí para que vocês tenham acesso a esse material se houver necessidade e a montagem lá. Mas procurem, vocês acho que todos se conhecem aí, procurem usar formas criativas aí para desenvolver esse projeto, porque vai ter que fazer a montagem. E a gente vai ter até a terceira semana de maio para apresentar esse projeto montado. Montado e operacional. não é importante. Eu vou abrir a planilha de projetos para vocês aqui. Bom, então aqui é o escopo, esse escopo ele é 19 de março. Houveram duas entregas. Duas entregas. Não é importante, vale 20%. Então é importante que o pessoal, eu acho que, eu vou agora abrir a planilha de atividade, mas acho que tem uns quatro ou cinco grupos aqui. Vai perder 20% ao outro laboratório aqui se ele entregar isso. Então peço para vocês para vocês observarem aqui. Eu vou abrir aqui a planilha de atividade do laboratório. Vamos lá. Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Está no Moodle também, tá? Estou vendo aí a planilha de composição da nota. Lembrar que eu preciso fechar essa nota, eles jogaram esse fechamento de nota desde o dia 23 de abril. Então, na segunda semana de abril eu vou ter que fechar. Tanto no laboratório eu vou fechar antes, vou fechar na próxima semana útil, daqui a 15 dias. Aí já fecho as experiências. A proposta de projeto é isso que eu estava falando, que vale 20%. se você notar que é a nota do laboratório, essa nota lá de 1, ela tem a composição aqui em cima. Metade dela são seis relatórios, 20% é a proposta, só dois entregaram aqui, dois entregaram, dois grupos. Entreguem um por grupo, não é para todo mundo entregar, não. E 30% é a apresentação. Essa apresentação no retorno, no próximo ao laboratório eu já vou mostrar o perfil dessa apresentação para vocês. Vai ser uma apresentação PowerPoint que vocês vão fazer em grupo. Mas eu vou colocar lá os slides para vocês colocarem o motivo, a motivação, a função do projeto, o fluxograma, tudo isso que eu estou pedindo ali na descrição, eu vou pedir para você colocar no relatório final. Bom, aqui vocês estão vendo, aqui, por exemplo, nós temos quatro alunos que estão sem grupo, que agora precisam definir o grupo. Temos aí a Ana, o Felipe, o Luiz Gustavo e o Vinícius. Na verdade, não entregaram aquele primeiro. Aquilo não estava valendo nota. Aquilo ali era só para... Tanto que, acho que vocês até justificaram falando que o grupo já está formado e tudo mais, aí perguntaram até se podia mandar. Não vejo necessidade porque não está ainda. Agora, nessa proposta aqui, é importante que eles tenham, no mínimo, um quarto grupo aqui. se vocês quatro forem fazer um grupo, vai ter um quarto grupo. Já temos um grupo formado aqui de cromoterapia, com a Júlia, com o Tiago, Júlio e Tiago, o segundo grupo de rastreador solar, com a Marcela, com o Leonardo e com o César. O terceiro grupo que está... está só nesse grupo, é só a Tatiane que está nesse grupo, um alimentador de gato, possivelmente, um alimentador de comida. Lembrando, Tatiane, que você precisa fazer esse alimentador sendo controlado ou pelo celular ou pela internet, via interface de comunicação. Não é só cair a comidinha ali para o gato, não. Então, é importante que haja essa conectividade para caracterizar um projeto de internet das coisas. E é isso daí. Na próxima aula, a gente vai discutir isso melhor. Então, não deixe de entregar até quinta-feira. Quinta-feira, sexta-feira que eu não vou ter aula, eu vou dedicar o horário para corrigir essas coisas aqui e colocar a minha agenda em dia, já que eu não vou dar aula para o pessoal da elétrica. Eu vou estar colocando, então, por favor, envie esses projetos aqui até sexta-feira. Na parte de experiência, já corrigi três experiências. Três experiências. A experiência quatro, ela já venceu, mas eu não baixei ainda, então, dá tempo de vocês enviarem. Tempo de vocês enviarem. Experiência cinco, essa que a gente vai fazer hoje. até o final da semana. Então, no retorno do laboratório, possivelmente, a gente vai ter as cinco experiências de computador, só faltando a sexta. Observem que, à medida que a nota aqui vai aparecendo, vocês já vão ter uma composição aqui da participação. Tá? Uma composição da participação. tá? Tá? Então, é... É... cinco aqui, o pessoal que tá com cinco tá com nota máxima. Tá? Tá com a nossa máxima. Se não tá faltando um ou outro aí, eu não vou abrir ainda a possibilidade de vocês entregarem relatório atrasado. Ele tá valendo um pouco, o projeto vale mais, mas tem gente que tá entregando um relatório, dois relatórios, aí fica complicado. Complicado aí. Relatório é bastante importante pra formação de vocês na parte prática. Aí, no terceiro trabalho, pra gente vai cair que eu vou pedir questões de laboratório também, tá? Pra vocês poderem fazer a revisão de tudo que foi colocado. Muito bom. Bom, alguma dúvida de laboratório? Tá tudo certinho? Eu vou compartilhar com vocês aqui a apostila. Esse simulador aqui, tá? Esse simulador é o simulador que a gente vai trabalhar aqui agora. Mas eu vou primeiro compilar o programa. Vou usar o IAR também. Vocês vão ter esse simulador que vocês estão vendo aí. Que foi... que é o arquivo executável lá que vocês baixaram, tá? E... E o IAR que a gente vai abrir. Ele já tá aberto aqui no meu computador, mas eu vou também chamar na apostila. Mas antes disso, vamos dar uma olhadinha na apostila, tá? onde tem toda a teoria que a gente tá trabalhando. Peguem a apostila que tá lá no mudo, tá? Eu disponibilizei a apostila na aula de hoje. de hoje. Não, a apostila tá na primeira aula. Eu atualizei a apostila da primeira aula. Tá? A apostila do dia 12, ela foi atualizada. Tá? A apostila do laboratório. Ok? Bom, vocês estão vendo aí a experiência 5. Nessa experiência, eu coloco aqui primeiro a arquitetura que a gente já tá trabalhando lá no curso. Tá? Unidade central de processamento, memória de programa, memória de dados, entrada e saída com os três barramentos. Só pra gente lembrar. Qual a arquitetura que a gente tá trabalhando? Qual a família que a gente tá trabalhando? Tá? De microcontroladores. No laboratório, nós estamos trabalhando com 8051. Na aula que vem, na aula de teoria, a gente já vai começar o estudo de microcontroladores. Vamos estudar duas famílias com 8051. Hoje, a gente encerrou o primeiro capítulo. é um sistema programável, uma parte de teoria. Na aula que vem, depois aí do recesso, depois da Páscoa, a gente vai estar trabalhando com 8051, que é essa família que vocês estão vendo aqui a arquitetura dela. Ela é caracterizada por ter quatro portes. Porte P0, porte P1, porte P2, porte P3. Cada porte com oito pinos. Então, são o total de 32 portes que nós temos nesse microcontrolador. Se você comparar com a VR, o Atmega 328, que é do mundo, da placa Uno, a placa Uno, ela tem 23 portes. Só que desses 23 portes, dois são para clock, um é para reset, e o outro são sinais de controle. Então, a gente não vai, sinais de comunicação, TX e RX. Então, a gente não vai usar 23, eu vou usar 18 portes ao todo. 18. Então, observe que aqui eu tenho 32, e lá na placa, no Atmega, eu tenho 18, tenho menos portes. Lembrando que porte é um dispositivo de entrada e saída, binário. Então, se ele for saída, ele vai ligar, ele vai controlar o relé, ele vai controlar o LED, dispositivo de saída. Vai controlar, um buzzer, um bip, um alto-falante, para produzir algum tipo de ruído sonoro. Sempre na condição, ligado e desligado. Entrada vai ser principalmente chave, mas pode ser um sensor binário. Pode ser um sensor, por exemplo, que indica claro e escuro, ou pode ser um sensor que indica quente e frio. Então, existem sensores binários. Então, vou poder utilizar esses sensores aqui. Na nossa simuladora, eu vou usar, vai ter um porte, que é o porte P1, ligado a 8 LEDs, e vou ter o porte P2 ligado a 8 chaves. Hoje, como a introdução, a gente vai demorar, a gente vai investir mais tempo na compreensão da ferramenta. vou deixar para a aula que vem, da gente realmente fazer a simulação, a compilação e a simulação de um programa maior. Os programas da aula de hoje, da aula que vem, eles são diferentes, os programas vistas nas três últimas aulas, em função que eles trabalham com o periférico, eles trabalham com o conceito de porte. Os programas que nós fizemos na experiência 3 e na experiência 4, eram programas que faziam manipulação numérica, faziam movimento, faziam soma, faziam subtração, faziam operação lógica, pegavam o valor e colocavam na memória, liam da memória e faziam alguma operação, ou seja, eles não tinham efeito prático porque eles não estavam trabalhando com o periférico. O periférico é o dispositivo que coloca o dado para fora ou que lê um dado de fora. Quando eu não trabalho com o periférico, não tem sentido, tanto que os softwares que vocês trabalharem, entregaram o relatório, eram mais para simulação, para entender o código de operação, entender o conceito de código de operação e não para fazer alguma coisa prática. Hoje não. Hoje vocês vão ver um LED sendo controlado por uma chave. Semana que vem a gente vai ter oito LEDs, oito chaves e eu vou fazer cada chave controlando um LED. Sendo que esse ambiente, se vocês se aprofundarem nele, ele tem conversão lógico digital, ele tem motor, ele tem relé. é que a gente não vai ter mais tempo para explorar mais o 8051, até porque a segunda parte do curso a gente vai trabalhar com o Arduino, vai trabalhar com a placa Uno R3 com interfaces Shields ligadas a ela. Por quê? Porque na segunda parte do curso o nosso objetivo é montar o projeto de internet das coisas. Uma placa de controle, placa de comunicação, Wi-Fi, Bluetooth, Ethernet, Zigbee, uma interface que leia e escreva através de internet. A grande maioria acaba optando por conectar a placa ao celular. Cuidado, só tem que ser um celular Android, celulares iOS que têm dificuldade de terem programas. O ambiente iOS é um ambiente muito mais fechado. para Android não, Android tem bastante aplicação de Bluetooth, dá para você pegar o dado, tem o Cayenne embarcado dentro do celular, Cayenne é um desses servidores públicos que eu sugeri para vocês usarem. Por isso que é importante no grupo vocês terem pessoas que mexam bem com hardware, mexam bem com comunicação e mexam bem com programação. É importante que o grupo esteja minimamente balanceado. senão um ou dois do grupo vão ter que fazer boa parte se os outros não tiverem nenhum tipo de conhecimento. É importante ter alguém que conheça bem o grupo tecnicamente para poder puxar os outros. No laboratório a gente estaria balanceando melhor esses grupos. Agora com vocês eu não tive a menor condição de saber o nível de vocês e de poder dividir de uma forma mais justa os grupos para que todos pudessem usufruir do pessoal que tem mais experiência. muito bem. Aqui tem os portes vamos dar uma olhadinha aqui. Aqui tem explicação que eu já dei aqui a parte interna isso a gente vai ver melhor na teoria mas eu destaco aqui a parte dos portes são os quatro portes P0 P1 P2 P3 e aqui dentro já tem a arquitetura dele decodificador de instruções time time controle unidade lógica aritmética portes timer acumulador PC SP só que essa arquitetura não está muito didática arquitetura didática que a gente estava vendo na teoria que você divide a sua CPU em decodificador de instruções com temporização e controle unidade lógica aritmética acumulador e flag registradores de uso geral e uso específico sendo uso específico PC e stack pointer SP você vai encontrando as coisas separadas stack pointer está aqui meio isoladão o PC tem algum lugar aí tem que procurar program esse daqui PC program counter se não me engano esse daqui o registrador B de uso geral de uso auxiliar olha a RAM dele aqui está pequenininha não está muito didática a gente vai ver esquemas um pouco mais didáticos na aula da próxima na próxima aula bom o Edicin 51 ele não é um compilador ou seja eu vou ter que usar o IAR para pegar o meu código em mnemônico em linguagem assemble converter converter em hexadecimal e aí sim o Edicin vai ler o hexadecimal vai ler o arquivo hexadecimal e aí ele vai conseguir simular esse arquivo então onde tiver LED ele vai ligar o LED onde tiver chave ele vai ter chave e tem outros periférios como a gente vai ver aqui para carregar o programa aqui tem um link se digitar no Google também Edicin 51 vai aparecer o link desse sistema é um sistema free ele é bem simples tem outros simuladores mas esse daqui é o que o pessoal mais usa não tem tantos simuladores Edicin 51 mais porque o Edicin 51 já está caindo em desuso então por que a gente continua usando ele porque ele é o melhor exemplo para estudar código de operação é muito difícil estudar o código de operação do AVR você vai ver o código de operação do AVR na próxima aula a próxima aula não tem duas aulas a gente vai olhar as instruções vocês vão perceber que elas não são tão fáceis de serem assimiladas elas são risco então o código de operação ele não é uma coisa que você olha em uma tabela ele é montado então fica difícil fica mais difícil de você ver o código físico ali acontecendo agora o 851 não ele é muito ele é muito simples é muito direto tanto que vocês fizeram na experiência 2 vários e vários programas que vocês compilaram descompilaram pegaram código e transformaram em mnemônico pegaram mnemônico transformaram em código de um byte dois bytes três bytes então o 851 tanto que ele é muito estudado ainda no mundo inteiro muito livro do 851 ainda muito kit do 851 tem simuladores como esse que vocês estão observando aí bom você vai baixar esse programa ele vai vir um arquivo compactado descompacta o arquivo no diretório sugiro vocês colocarem no diretório 851 e nesse arquivo descompactado vocês vão encontrar o arquivo chamado 851 di.jar sendo que já é uma extensão do Java por isso que precisa ter Java instalado no seu computador normalmente o Java está instalado mesmo computadores novos aqui que eu tenho sempre eu vejo que o Java está instalado o próprio Windows deve puxar e deve instalar deve usar o Java também mas se não vocês colocam lá no Google a instalação Java ele é de graça e aí você vai ter um ambiente mais apropriado para rodar esse arquivo aí clicando no ícone ele já vai aparecer isso que vocês que eu estava compartilhando com vocês aqui isso que vocês estão vendo aí bom o que você está vendo aí metade da tela ele aparece um pouquinho com o IR um pouco aqui por exemplo vocês vão ver os códigos de operação que a gente vai importar então vou dar load essa tecla chamada load quando eu der load ele vai me pedir aonde está o arquivo EXA eu vou colocar numa pasta específica da turma que a gente vai criar aqui eu vou criar junto com vocês só é importante o seguinte o meu computador por exemplo tem dois discos rígidos tem um disco para o sistema operacional que é o C e tem um disco para os aplicativos os arquivos que é o D esse programa ele pede para você instalar ele no C se você tiver mais de um disco rígido tem que instalar isso no C senão ele não ele não vai mostrar ele é um programa muito simples ele não consegue mostrar nenhuma letra diferente de C então fica essa essa dica e tomar esse cuidado também você vai dar load aqui e aí depois você vai dar a SSM quando você der a SSM ele vai começar a simular pode ir passo a passo você pode rodar o programa você vai perceber que vai mudar a teclinha lá para estepe então é bem simplesinho vocês vão perceber que ele é mais simples que o IAR um ambiente bem bem tranquilo o interessante dele é bom essa parte que vocês estão vendo aqui na parte de cima esquerda ela é igual do IAR então vocês vão ver todos os registradores aqui R0 e R7 registrador B acumulador PSW flag E e P são registradores do sistema de interrupção data point RST então você vai vendo aí os timers aqui estão rodando aqui ele tem a área de memória que ele já vem com ela aqui a área ativa de memória que vai ter 7F ele não mostra a área de registradores especiais e interessante a parte de baixo aqui a parte de baixo ele tem um esquema um hardware ligado a 8 LEDs que estão ligados no porte P1 então você vai lá no programa tem que colocar os LEDs no porte P1 vocês vão perceber que ele vai fazer isso e chaves eu tenho 8 chaves aqui que estão ligadas ao porte P2 então toda leitura de chave tem que fazer através do porte P2 tem um teclado que eu não vou usar ele está sendo subutilizado então quando você baixar o programa aqui ele vai te dar um manualzinho que você tem lá a possibilidade de forma autodidata de rodar bastante programa prefiro que você se dedique mais ao AVR ao AVR porque o nosso objetivo aqui não é ser especialista no 8051 nosso objetivo aqui é rodar é trabalhar com código de operação estou usando o 8051 porque eu gostaria de mostrar para vocês o efeito do código de operação aqui TXRX que é o arte dele ele também tem aqui aqui ele tem um conversão analógico digital você varia de zero até o limite FF aqui ele tem um controle de motor se você tiver um sinal PWM você vai tanto fazer um controle de servomecanismo como velocidade de motor então ele tem esses recursos dá para fazer um belo curso aqui com esse simulador mas volto a falar a segunda parte do curso é muito importante que a gente migre para um sistema mais estruturado mais moderno está mais voltado para a internet das coisas não tem sentido ficar trabalhando com isso já que vocês não vão ter outra aula de sistema programável além da minha então esse curso ele tem a obrigação no mínimo de chegar a um projeto de IoT para vocês terem a noção exatamente da tecnologia que vai acompanhar vocês durante toda a atividade profissional de vocês vocês vão ouvir internet das coisas o resto da vida de vocês tem muita coisa ainda para ser conectada na internet muita coisa as cidades precisam ser conectadas cidade 4.0 é apenas um país de primeiro mundo semáforos o fluxo de carro pedestre câmaras de segurança cidade inteligente inteligente o pessoal fala muito de cidade inteligente mas isso acontece em cidades europeias cidades da China do Japão e dos Estados Unidos Canadá a gente não tem países em desenvolvimento ou subdesenvolvidos nada disso daí indústria 4.0 automatizar toda a indústria fazenda 4.0 isso tem muito mais sentido no Brasil se automatizar uma fazenda uma fazenda que tem criação de gado pecuária que tem diversos tipos de plantação e o Brasil ele tem muita tecnologia nessa área essa área agrícola nós somos os maiores produtores o Brasil ele tem um clima maravilhoso para a agricultura tem um solo maravilhoso tem muita terra muita terra independente lá de Amazônia ser preservado o Pantanal ser preservado tem que preservar mesmo mas não precisa destruir nada para a gente ser ainda o maior produtor mundial de proteína animal de diversos tipos lá de soja milho algodão tudo que você imagina lá de plantio o Brasil e o Brasil tem um clima que produz o ano inteiro vocês conhecem aí que já passou a experiência de passar o hemisfério norte um inverno ou mesmo um outono um final de outono um início de primavera sabe que seis meses por ano não tem nada lá não tem nada a temperatura está abaixo de zero ou está na próxima zero você não consegue nem sair de casa direito então realmente a gente vive nesse aspecto em um país que é uma maravilha que pode produzir durante todo o ano é por isso que o Brasil é o maior produtor na área de commodities agrícolas e de proteína animal do mundo nós temos a maior empresa de proteína animal do mundo que é a JBS a gente tem aí todo esse processo e para isso tudo você precisa de internet das coisas então voltando aqui tá bom vou dar uma olhadinha na postiva vou compartilhar de novo a postiva com vocês aqui bom tudo que eu estava explicando está aqui na página 53 da postina aqui tem os comandos que eu estava explicando que eu prefiro trabalhar com vocês aqui e aqui o esquema o esquema do simulador observe aqui os oito LEDs de LED 0 até LED 7 ligados no porte P1 então eu vou usar duas instruções para mexer com o porte uma instrução chamada o clear que vai colocar 0 no porte e uma instrução chamada seta bit que vai colocar 1 no porte e tem oito chaves aqui que estão ligadas no porte P2 quando a chave estiver ligada eu vou colocar 0 no porte quando a chave estiver desligada vai 1 no porte o resto são outros periféricos que nós não vamos trabalhar como por exemplo os quatro displays que estão ligados aos LEDs também vocês vão perceber que à medida que eu ligo o LED também o display é acionado aqui tem um controle de motor um controle de motor aqui tem um teclado matricial é um conceito também bastante legal mas a gente não vai ver no curso esse teclado matricial então tem aqui a parte de conversão analógico digital no comparador entrada analógica também não vamos trabalhar aqui o nosso curso o nosso único objetivo nessa experiência na próxima é trabalhar com algumas instruções binárias de entrada e saída aqui tem a explicação dos LEDs que eu vou mostrar para vocês agora e das chaves em toda a parte de explicação e aqui também explica load, step, reset o break point a gente vai colocar pontos de parada no programa todos aí estão explicados bom esse é o programa que a gente vai trabalhar percebe que é um programa eu vou explicar ele rapidinho aqui vocês estão vendo aí na tela na página 56 esse é um programa que criou só dois portes LED e chave o LED eu coloquei no port P10 é o primeiro port dos LEDs posso até colocar oito vou pedir para vocês colocarem mais três LEDs aqui então é só colocar LED 2 LED 3 no port P1 P1 2 chave pode colocar oito também só coloquei uma port P2 as chaves definir a pilha na posição 70 que eu vou chamar subrotina vou a instrução seta bit coloca um no port só que o LED acende em zero porque o catodo do LED se você olhar o esquema do LED aqui o esquema do LED é o catodo do LED que está ligado no port o catodo significa que você tem que colocar zero nele zero clear liga o port seta bit desliga o port seta bit LED desliga o LED clear estou ligando estou chamando uma rotina de delay essa rotina de delay é uma rotina que eu vou fazer um loop bem rápido só de um ciclo ou dois ciclos no máximo só que se for uma condição real aí você tem que aumentar bastante esse loop que eu estou colocando ali eu vou explicar lá na função delay o importante é que ele é igual ao delay do Arduino o delay do Arduino tem um tempo fixo de um milissegundo aqui eu vou configurar ele para meio segundo mais ou menos está aqui ele não vai trabalhar vocês vão ver que o simulador é muito mais lento bom ligo o LED desligo o LED ligo o LED desligo o LED ligo o LED desligo o LED vou fazer isso três vezes ligo o LED chamo a rotina desligo o LED por que eu preciso da rotina? porque senão eu não consigo ver o LED piscando a rotina de delay é para dar a possibilidade da inércia do olho trabalhar e aqui a rotina que lê chave para isso eu vou usar uma explosão chamada JB é um jump se o bit for um ele salta se o bit for um se o bit for um lá é que a chave está desligada por isso que eu salto para uma rotina chamada desliga está aqui embaixo desliga o que faz eu desliga eu desligo o LED volto para o loop leio a chave de novo se eu mudar a chave ele não salta ele liga o LED e volta para o loop vocês vão perceber que o programa simplesmente vai ficar ligando e desligando o LED à medida que eu vou mudando a chave eu vou deixar ele rodando e vou fazer essa mudança lá no simulador no relatório eu vou pedir para você tirar um print screen da tela quando eu finalizar com o LED ligado e o LED desligado eu vou sinalizar um ponto aqui para vocês poderem tirar o print mas eu vou valorizar o pessoal que estiver simulando no seu computador se for um print screen do zoom eu vou considerar mas não vai ser tão valorizado como o pessoal que estiver fazendo quem estiver com o sistema instalado vai conseguir fazer junto comigo se não a aula está sendo gravada para fazer o relatório façam a experiência simulando exatamente o que a gente está fazendo aqui isso é importante a subrotina é um delay o delay ele usa uma instrução chamada djnz que decrementa uma variável no caso aqui a posição de memória é 31 que eu estou carregando com 2 ele vai dar duas voltas aqui o djnz ele decrementa a posição de memória enquanto ela não chegar a 0 ele volta ele volta quando ela sair de 0 quando ela chegar a 0 ele sai aí ele é um for não for é um for que decrementa o registrador de uma posição e volta se esse registrador não estiver zerado exatamente uma estrutura for se eu tivesse simulagem C eu estaria fazendo um programinha usando o for aqui e aí ele vai fazer isso daqui duas vezes e aí quando ele sair ele volta para a posição 30 a posição 30 como só está com então ele já decrementa e sai você vai ver no simulador que dá para ver direitinho isso acontecendo o programa faz isso bom é claro que eu vou pegar o programa agora do comentário oi eu não estou conseguindo achar a postila atualizada porque no meu código aqui está com o BIP logo no início na página na postila que você você baixou da você baixou do Moodle e na página 57 não é essa tela que eu estou mostrando aqui é isso se não eu já dou uma olhada aqui e se for o caso atualiza agora vou copiar tá o programa acho que está certo sim professor você baixou na aula 1 eu vou compartilhar quem está falando é o César é o Vinícius eu até baixei de novo aqui agora que eu vi que está embaixo ela está é a última que eu atualizei deixa eu compartilhar aí para todo mundo entender o que a gente está conversando aqui vou compartilhar aqui ela não muda aqui na aula na aula 1 na aula 1 essa última arquiva apostila teoricamente é a apostila atualizada abaixo se não eu atualizo ela agora só dar uma olhadinha aí Vinícius tá certinho professor só essa aí que eu baixei mesmo tá certinho foi na página 57 vai até a página 57 ver se é 57 56 57 56 deixa eu baixar aqui ver se na página 56 essa página tá aqui ó a parte prática a página 56 tem toda a prática a minha 56 tem outra coisa é a minha tem um desenho e aí embaixo dá uma olhada aqui se na página é essa página que você passou agora é a minha 56 pra baixo tá é que ela pode saltar na experiência vai até vai a experiência 5 ver se na experiência 5 tá tem né essa figura e depois tem o 851 essa daqui experiência 5 qual página que é essa daí página a página experiência 5 é a página é a página 50 é eu tô achando que a que tá no Moodle ainda é antiga hein professor é é peraí peraí só eu vou compartilhar aqui o Moodle com vocês vocês já tão vendo o Moodle aí não tá vendo a postila compartilhar o Moodle aqui e atualizar agora pra vocês aqui ó eu vou apagar tá aula 1 tá aula 1 vou apagar essa daqui vou excluir essa postila e vou tá colocar a postila micro porque ele é também é do sexto V micro lab micro vou colocar a data de hoje 22 03 21 tchau Vou baixar, vou fechar essa minha postilha, vou baixar a que eu acabei de colocar no Moodle, tá? Aí a gente tem certeza que eu estou usando a que está no Moodle. Aqui, a postilha 2203, tá? Está no Moodle. Vou fechar a postilha que eu estou trabalhando aqui. Vou baixar, estou baixando, baixei essa. Deixa lá, demora 20 segundos aqui para baixar. Pronto. Estou abrindo, vou compartilhar com vocês a postilha que eu acabei de baixar no Moodle, tá? Para a gente ter certeza. Eu estava pegando a postilha do meu... Vamos lá. Essa é a postilha que eu acabei de baixar no Moodle, tá? Vou até a página 50. Ó, página 50, tá? Olha lá. Na página 52 tem o simulador. E na página 50 aí... 6 tem o programa. Se puderem baixar aí agora... Agora foi. Foi? Foi. Ou estou perdido em alguma outra aula aqui, mas... Obrigado por ter me avisado, Vinícius, só para o pessoal acompanhar. Então, Vinícius, eu vou marcar de novo aqui, ó. Está na página 56. Vou marcar. Vocês podem ver na gravação certinho, tá? Ó, marquei. Vou copiar. Copiar. Control C. Agora eu vou abrir o IAR. O IAR é aquele programa que a gente estava trabalhando a partir da experiência número 3. Vou abrir o IAR. Vou configurar o IAR. Um projeto do IAR para a gente poder gerar o arquivo EXA e rodar naquela plataforma. Vou fazer isso rapidinho aqui, ó. Vou compartilhar o IAR com vocês. Tá? Vocês estão vendo o IAR nesse momento aí, ó. Tá? Lembrando que ele foi instalado na experiência 3. Tá? A gente fez experiência 3, experiência 4 com ele. Estou fazendo hoje essa experiência, vou fazer a 6 também. Tá? É aquele programa que você baixa lá da IAR, do site da IAR, tem que registrar. Tá? Ele é mais chatinho. O IDISIM, não. O IDISIM é sem frescura. Tá? Bom, vou abrir o projeto. Para abrir o projeto, tá? Eu vou abrir... Vou criar um novo projeto. Criar um novo projeto. Deixa eu ver se vocês estão vendo aqui. Olha lá. Project. Para mim, a imagem está congelada. Está parada, né? Está congelada. Tá bom. Eu vou compartilhar direito aqui com vocês. Eu vou desligar esse aqui. E vou compartilhar novamente. O IAR. Só um segundo. Deixa eu abrir aqui. Vou digitar IAR na barra de procura do Windows. Ele vai abrir o programa aqui. Estão vendo IAR agora. Eu vou abrir o projeto. Project. Criar um novo projeto. Ele abriu aqui um wizard, né? Que é um tutorial. Generic Project Templates. Como a gente fez na experiência 3. Assembler. OK. Então, agora eu vou... No meu C, eu criei uma área temporária. Estão vendo aí? Uma área temporária. Eu vou criar aqui, tá? Um diretório chamado 8W11. 8W11. E nesse diretório, eu vou criar aqui a experiência 5. Só para a gente poder organizar. Porque eu tenho aqui o pessoal do 6B11, 6B12. Aqui, ó. Lá no meu temporário, criei a pasta 8W11. E dentro dela, a experiência 5. Na experiência 5, eu cliquei. Aí, eu vou colocar o projeto. O nome do projeto. Eu vou colocar o próprio nome da experiência. 5. Sem extensão. Ele criou o template. Eu vou apagar. O que ele criou. E vou dar CTRL V. Ele está agora com o código que estava lá na apostila. Vai lá. Delay. Vai piscar 3 vezes o LED. Vai ler a chave. Exatamente o código que estava lá. Bom, vou configurar agora o arquivo de saída. Project. Options. Ele criou aqui aquela tela de opções. Tem duas configurações para fazer aqui. Exatamente como a gente fez. Experiência 3 e 4. Assembler. List. Assembler. Terceira aba. List. Vou clicar em Output File. Para não ficar muito poluído, eu vou excluir esse header aqui com o cabeçalho que ele coloca. Olha lá. Em Options. Que está lá em Project. Assembler. Terceira aba. List. Da esquerda para a direita. Vou clicar em Output List File. E desabilitar o Include Header. Vou dar. Posso dar OK. Mas eu vou primeiro lá na pasta Linker. Linker. Que é a cesta de cima para baixo. Na pasta Output Saída. Vou clicar em Overwrite Default no arquivo de saída. E vou mudar a extensão. ESP5 foi o nome que a gente colocou. Eu vou mudar isso para H e X. Ou seja, eu quero criar um arquivo hexa. Porque aquele meu sistema ele pede um arquivo hexa. Formato. Order. Intel Extend. Vou dar OK. De novo. Project. Options. Assembler. Terceira aba. Clica em List File. Output List File. Tiro o Include Header. Na pasta Linker. Da cesta de cima para baixo. Segunda aba Output. Overwrite Default. Mudo o H e X. E formato Order. Volto a falar que a gente fez isso na experiência 3. Experiência 4. Bom, preparei já o sistema. Agora eu vou compilar. Quando compilar, ele vai gerar um arquivo hexa naquela pasta que eu criei. Vou mostrar para vocês aqui no Windows Explorer. Lá no tempo do meu Windows Explorer. Então, vamos lá. Project. Make. Make ele vai compilar. Ele está pedindo o nome do Workspace. É o mesmo nome. ESP5 sem extensão. Então, Enter. Não deu erro. Não deu nenhum aviso. Então, legal. Ele compilou certinho. Só para ter certeza. Vou compilar. Tirei um P do NOP aqui. Só para provar aqui. Ele compilou. Deu um erro. Então, não está compilando certinho. NOP. Bom, na aula passada, a gente nesse momento ia abrir o debug. O debug é um ambiente de simulação parecido com esse. Só que ele não tem os LEDs. O que eu vou fazer? Eu vou pegar o hexa que ele gerou aqui. Vou mostrar para vocês o hexa. Eu vou abrir o meu Windows Explorer. Deixa eu compartilhar para vocês o Windows Explorer. Vou abrir o Windows Explorer. Vou lá no meu diretório C. C. No temp do C. Oitavo W11. Experiência 5. Aí ele está naquela estrutura que a gente viu na experiência 3 e 4. Pasta debug. EXE. E aí está o arquivo hexa. Eu acabei de copilar. 22 horas, 3 minutos, 22 e 38. Faltando aí 11 minutos para a gente acabar a aula. Então, está aqui. Esse é o arquivo. Se eu clicar nele e abrir com o bloco de notas. Vou abrir com o bloco de notas aqui. Vocês vão ver os arquivos hexadecimais. Fica compartilhado. Estão vendo os arquivos hexadecimais aqui. 75, 81, 70. Se você abrir o arquivo hexadecimais. Se você abrir o arquivo list, você vai ver todos esses arquivos aqui. Todos esses códigos aqui. São os códigos de máquina. São os códigos de operação. Aqui. Se você olhar na tabela de código de operação, você vai encontrar o mnemônico deles. Que é o mnemônico que estava lá no código. Vou voltar a compartilhar com vocês aqui. O IAR. Estava lá dentro do IAR. O que eu tinha que fazer com o IAR, eu já fiz. Que foi conseguir aquele arquivo hexa. Vocês podem depois olhar. A gente está sem tempo aqui. Podem olhar o arquivo list também lá. O arquivo list mostra código de operação e mnemônico. Isso é o importante de vocês terem consciência. Não é tanto rodar o programa. Eu não ficar vendo o LED piscar, a chave. Não tem sentido nenhum prático o programa. Não vou conseguir fazer a internet das coisas. Não vai ter placa de comunicação. Não ler sensor. Não ler conversor analógico digital. O objetivo aqui é entender o arquivo hexa. E entender o mnemônico. Isso é fundamental. Entender o mnemônico. Essa aula, a aula que vem, vai ser as únicas aulas, as últimas duas aulas que a gente vai ver esse nível de programação. Depois eu vou sair desse nível e, graças a Deus, a gente vai migrar para o nível de linguagem estruturada. Eu vou lá para o Arduino. Vocês já tiveram lá com o Hélio, o pessoal que teve projetos integradores, talvez tenha um ou outro aí trabalhado com Arduino, ou seja, autodidata. A gente vai trabalhar naquele nível. Só que a gente vai começar a trabalhar naquele nível tendo a consciência que o código físico está rodando na memória. Existe um hexadecimal rodando na memória. Existe um código binário que está rodando na memória que é correspondente ao código de operação. Bom, poderia simular aqui, mas não vou simular aqui. Aí eu vou lá para o meu programinha do simulador. Vou compartilhar com vocês de novo aquele programinha de simulação. São dois programas. Estão vendo aí agora o programa. E vou carregar aquele código aqui. Agora dá para carregar, porque eu já tenho o hexa. Eu tenho o arquivo compilado. Vocês viram que eu peguei ele da apostila, expliquei, compilei, viu que eu tenho o arquivo hexa, agora vou chamar ele aqui. Como? Load. Load. Essa função load aqui. É a quarta, quinta da esquerda para a direita. Está bem no meio. Observe que ele abriu aqui o C. E lá no C, eu vou procurar no meu temp. Observe lá que eu tenho o sexto V11. Na quarta-feira eu vou ter o sexto V12. Vou criar outro diretório aqui. Vou pegar a pasta 8W11. Ele é bem simplesinho, não coloca data, nada. Então, tem que tomar cuidado para saber se está pegando o arquivo certo. Experiência 5. Debug. EXZ. Olha lá. Experiência 5.exe. Exatamente aquele arquivo que vocês viram lá. Vou abrir. Deu um erro aqui. Deu um erro no coisa. Deixa eu sair daqui. Vou tentar carregar de novo. Se não, não sei se é porque eu estou com o bloco de notas aberto. Se não, vou ter que compilar de novo lá. Deu a mesma coisa aqui, professor. Deu, né? Deu. Deixa eu compilar de novo lá para ver se deu algum problema lá. Porque, como a gente estava manipulando lá o código, provocando erro, pode ser que ele tenha alguma coisa errada lá. Então, eu vou fechar esse daqui. E aí, vou abrir de novo. Vou compartilhar de novo com o arquivo. Então, deixa eu chamar esse primeiro, esse daqui. Vou compilar ele de novo aqui. Tomei a R, então eu vou compilar ele de novo aqui. Make. Acabou de compilar. Compilei de novo. Agora, porque eu estava manipulando ele lá, pode ser que eu tenha provocado algum erro. Vou abrir o arquivo lá no Java, né? Deixa eu abrir ele aqui no Java. Abrir. Vou compartilhar ele de novo aqui. Vocês estão vendo ele aí de novo. Vou carregar. Só vou ter certeza que o código compilado é das 22h38. 22h38. Deixa eu compilar ele de novo aqui para ter certeza que eu estou com o código correto. Segundinho. Vou procurar ele de novo aqui. Certeza, linker. Na compilação, lá no linker, eu esqueci de fazer um passo. Ok? Ok. No linker, deixa eu compartilhar com vocês aqui. Para presencial é difícil. O formato do Hexa que eu gerei, ele estava incompatível com esse daqui. Tinha que ser o Intel Extended, como a gente fez na aula passada. Eu vou lá de novo, eu vou abrir o IAR, vocês estão vendo o IAR de novo aí. Vou fechar aqui de novo. Project, Options, Linker. Então, Output File, eu coloquei Hexa. E no formato, no Other, é Intel Standard. Intel Extended, não Intel Extended. Intel Standard. Vou dar o K. Vou compilar de novo. Compilou. Ele está, compilou as 22h47 aqui. Agora eu vou abrir de novo o arquivo. Rapidinho, para mostrar para vocês. Vou compilar o arquivo que está. Abriu o simulador. Vocês estão vendo aí agora. E vou carregar. Carregar. O arquivo Experiência 5. Só tenho certeza que é do 8W11. 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 5. Ok. Agora ele abriu. Vocês estão vendo ele aí. Então, o que eu fiz lá? Eu esqueci de mudar o formato dele para Intel Standard. Não Extended. Vocês dão uma olhada no vídeo lá. Bom, o código está aqui. Para rodar esse código, eu vou clicar nessa tecla chamada ASSM. Então, ele está mostrando aqui agora os endereços. E eu tenho condições de começar a rodar passo a passo. Ele aqui, Step. Ele vai começar a rodar o programa. Então, instrução por instrução. Eu vou executar rapidinho aqui, que já está dando o horário da aula. Eu acabo dando esse erro aqui. Eu peço mais dois, três minutos para vocês aí. Só para a gente rodar e vocês poderem visualizar aqui. O LED acendendo e o LED apagando. Eu vou fazer isso. Vou dar uma congelada na tela para vocês poderem tirar o print screen aqui. Ou eu peço para vocês, depois, com mais calma, fazerem a experiência de novo. Vamos lá. Vou começar a rodar. Step. Primeira instrução. Carrega SP com 70. Então, observe que o SP vai para 70. Olha lá. Carrega SP com 70. 70. A segunda. Ele vai desligar o LED. É legal ter o outro código na outra tela aqui. Eu tenho um de cabeça, mas é diferente do IAR. O IAR ele mostra. O programa é muito mais estruturado. Esse daqui não. Esse daqui é bem básico. Vamos lá. Vai desligar o LED, que já está desligado. Está desligado o LED e ficou desligado. Agora ele vai ligar o LED. Então, observe que ele vai ligar esse primeiro quadradinho aqui. Ligou o LED. Virou lá o LED vermelhinho aqui. Agora ele vai chamar uma subrotina de tempo. Ele vai entrar naqueles dois loops. Vou entrar rapidinho. Quando ele chamar, esse endereço de retorno 9, ele vai salvar lá na pilha. Você vai ver que o endereço 9 vai aparecer na pilha. Aqui apareceu 9 na pilha. Ele chamou o programa. Está carregando uma variável, que é a variável 30 com 1. A variável 30 carregou com 1. E a variável 31 ele carregou com 2. E agora ele vai fazer o loop. Então, ele vai fazer 5 nobs. 1, 2, 3, 4, 5. E agora vai fazer o djnz. Ele vai decrementar o 31. O 31 que está com 2 vai para 1. Como não é 0, volta. Voltou. Agora ficou 0,1 lá. Agora ele vai fazer mais uma vez. Quando ele passar o loop do djnz, vai dar 0 e ele sai. Saiu. Agora ele vai pegar o 30, que é 1. Também vai sair. Por isso que eu coloquei 0,1 e 0,2 ali. Na verdade, deveria estar com os dois com ff, para dar tempo de meio segundo. Conforme a gente viu na aula passada. De tempo de meio segundo. Vamos lá. Vou rodar. E agora ele vai voltar. Quando ele voltar, ele vai desligar o led. Vai desligar o led. Desligou o led. E agora ele vai de novo chamar uma rotina de tempo. Ele vai fazer isso 3 vezes. Vou entrar mais uma vez aqui rapidinho. Primeiro loop, volta. Segundo loop, sai, sai. Pronto. Agora ele vai desligar o led de novo. Segunda vez que ele liga o led. Vai rodar de novo. Está lá. 1, 2, 3, volta. Vai desligar o led. E vai chamar de novo a rotina de tempo. Aqui, ele vai chamar uma sequência de duas vezes a rotina de tempo. O que eu vou fazer? Eu vou dar um breakpoint. Na saída dessas instruções call. Então, eu vou clicar. Cliquei duas vezes em cima do endereço. E ele colocou um asterístico aqui que ele criou um breakpoint. E aí eu vou poder rodar direto. Agora eu vou apertar a tecla run. Ele vai rodar. Ele vai ligar o led. Ligou o led uma vez. Ele está lá na rotina de tempo. Vai sair. Vai desligar. E parou. Está parado. Vou limpar aqui os breakpoints. Vou remover os breakpoints. E agora ele vai ler a chave. Como a minha chave está em zero. Observe que ele vai ler a chave. Vai saltar porque ela está em zero. Não, ela está desligada. Desligada em um. Ela saltou. E aí ele vai desligar o led. Desligou o led. E volta. Vai ficar nesse loop aqui. Eu vou mudar a chave. Vou dar um clique aqui na chave. Ela ficou cinza. Então, eu vou rodar mais uma vez. Agora não saltou. Ligou o led. Então, o primeiro print screen para o relatório. Pegue essa imagem que está aqui. Onde a chave está acionada. E o led está ligado. Ok? Então, vou ficar aqui. Agora eu vou desligar a chave. Vou dar um clique na chave. Agora eu vou rodar de novo. Agora ele vai desligar a chave. Desligou a chave. Então, o segundo print screen da chave desligada. Vou dar uma run agora direto. Ele vai ficar rodando direto. A chave está desligada. Agora eu vou ligar a chave. Agora sim. Liguei a chave. Desliguei a chave. Liguei a chave. Desliguei a chave. Agora ele está rodando direto. Dá para ver que ele está rodando por esse tempo que ele está aqui em cima. Ele está contando as instruções aqui na parte superior. E aí ele vai ficar rodando direto. Porque a única coisa que o programa faz é isso. De novo. Vou desligar a chave. Desligou o led. Vou ligar a chave. Bom. Quando eu der pause, ele para e volta à condição inicial. Se eu quiser voltar à primeira instrução, eu dou reset. Ele volta e eu consigo repetir a experiência. Professor, eu não entendi. Qual é o segundo print só? O segundo print é quando a chave está desligada e o led está desligado. O print screen é quando a chave está ligada e o led está ligado. Beleza. Eu vou rodar aqui de novo direto. Está rodando. Ele está desde o início. Ele vai piscar três vezes aqui. Segunda vez. Ele está desde o início. Eu dei reset três vezes. Agora ele vai ficar lendo a chave. Está lendo a chave. Só que a chave está zerada. Primeiro print screen é esse daqui. Chave zerada. Agora eu vou mudar a chave. Ligou a chave. Ligou o led. Os dois print screens ali. Eu vou mostrar a postilha agora para a gente encerrar a experiência e fechar a gravação. Só para a gente ver o relatório. No relatório eu estou pedindo isso daqui para vocês. Página 57. Testar o programa. Testar o programa. Papá papá. Copilando. Simulando. Tirar dois print screens. Mostrando o led aceso e o led apagado. E a segunda parte aqui. Alterar o programa. Você vai colocar três leds. Três leds. Como é que você vai fazer os três leds aqui? Você vem. Vou fazer isso para vocês aqui agora. Está vendo que só tem um led aqui? Vou colocar o segundo led. Um led aqui. De novo. Outro led. Só que eu vou mudar o led aqui. Led 2. Led 3. E os portes. Obviamente. O port P1.0. P1.2. Eu criei os três leds aqui. E aqui para ligar e desligar. Você vai colocar os três leds aqui. Então, ter um clia no led 1. Você vai dar também um clia. Um clia no led 2. Aí você pode usar ctrl C, né? Ctrl C, ctrl V. Clia. Led 3. A mesma coisa você vai fazer aqui com seta bit. Eu vou copiar a instrução. Vou fazer isso com os três leds aqui. Um led. Dois leds. Colocar led 2. Led 3. Vou dar um tab aqui para ficar alinhadinho. Pronto. Led 1, led 2. Fazer isso em todo o resto. E aqui, ó. Você vai ligar e desligar os três leds. Aqui só está desligando o primeiro. Só está ligando o primeiro. E só está desligando o primeiro. Você vai fazer isso com os três leds. Então, esse é o desafio que eu peço para vocês fazerem aí. Para colocar os dois print screens. Você pode... Quem conseguir instalar os programas... A Tatiana está com um problema aí no Java, né? Então, tem que, obviamente, acertar isso. Se não, eu tiro o print screen da tela do Zoom. Bom, eu vou encerrar a gravação. Nesse momento...